Oi gente linda, então bora aprender a fazer essa maquiagem escândalo pro Natal. Peguei essa sombra vermelha da paleta de 88 cores mate, com esse pincel de esfumar e comecei a esfumar o meu côncavo. O pincel, gente, ele é da Ruby Rose, eu tô testando os pincéis da marca e eu tô amando, eles são incríveis. Esfumei bem de boas e logo em seguida peguei esse fixador de sombras do Boticário e esse brilho maravilhoso que eu ganhei de amigos secretos, gente. Porque eu não sei o que que é isso, é uma sombra, é um pigmento, não sei, dourado. Olha o brilho que a bicha tem. Eu tô apaixonada, sério, já usei em alguns tutoriais, em algumas maquiagens que eu fiz. E olha esse pincel de unicórnio que eu comprei novo, que maravilhoso. Peguei esse marrom, que ele é quase preto, ele é um marrom bem escuro, e botei ali no meu cantinho externos, externos, externo, e fiz uma marcaçãozinha no côncavo, bem no côncavo mesmo. E logo em seguida peguei o pincel sujinho de sombra vermelha e esfumei bastante esse marrom pra mesclar com o vermelho, pra ficar bem natalino, né? E logo em seguida peguei meu delineador em gel, ele é da Catherine Hill, eu sempre uso ele nos meus tutoriais por aqui, e fiz um delineado. A diferença do delineado que eu fiz nesse vídeo, dos que eu costumo fazer nos outros, é que o final eu fiz bem grossinho. E depois peguei essa sombra da Mary Kay, que ela é a Expresso, e apliquei na linha ali debaixo dos cílios inferiores. E agora, cílios postiços que não pode faltar, né, gente, pra fazer aquela make bafônica. Coloquei os cílios, apliquei máscara de cílios, a máscara eu acho que apliquei por último, calma, é, não, que lindo. Apliquei agora essa sombra bege pra iluminar o cantinho dos meus olhos e debaixo das sobrancelhas também. A maquiagem foi praticamente toda feita com essa paleta, só o pigmento que não. E agora eu vou aplicar esse bronzer da Bourjois, em formato de chocolate, que ele é novo, eu tô amando. Inclusive, acho que eu vou fazer uma resenha dele aqui pro canal, porque eu tô gostando bastante, ele fica maravilhoso no rosto. E agora eu vou pegar essa paleta maravilhosa, da Ruby Rose, que ela tem blush, iluminadores e bronzer. E eu ganhei de Amigos Secretos também e apliquei aquele iluminador ali que eu mostrei. Nas têmporas, em cima da boca, no nariz, adoro, ficou maravilhoso, eu tô adorando esse iluminador. E vou aplicar esse batom, que é o 31, da Latica, que eu também tô amando, eu uso quase todo dia. Foi esse tutorial, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, se inscreva no canal, clique em gostei, siga o Instagram e até a próxima. Tchau!